Está no ar o TT News, e hoje nós vamos falar sobre o plural da palavra anão. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? O TT News traz notícias curtas e informações rápidas para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece. Já aproveita e se inscreve no canal, curte, comenta e já compartilha a notícia. A razão do vídeo de hoje é que tem aparecido algumas pessoas nos comentários aqui dos vídeos sempre que eu falo a palavra anãos, e eles tentam me corrigir dizendo que essa palavra está errada e que o correto é anões. Ainda bem que sempre existem alguns Tolkien Talkers atentos que já vão lá e respondem a essas pessoas. Mas até para facilitar a resposta daqui para frente, eu vou explicar porque nós temos utilizado anãos ao invés de anões. Em inglês, quando Tolkien faz o plural de dwarf, ele não utiliza o comum dwarfs. Ele utiliza, na verdade, a sua forma de preferência, dwarves. Isso até causou alguns problemas com a editora lá na época de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, pois os revisores costumavam corrigir essas palavras retirando dwarves e colocando dwarves, que era a forma como eles conheciam. E isso causou diversos problemas para o Tolkien, que detestava essa correção. Então ele sempre tinha que entrar em contato com os revisores e com a editora e dizer que ele não queria que colocassem dwarves, e sim dwarves. O novo padrão de tradução da editora HarperCollins Brasil vem então tentando emular esse estilo de escrita do Tolkien para o português. Agora os livros que estão sendo publicados, na verdade desde o ano passado a partir da biografia oficial, e nós já tivemos aí A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien e Jajá o Silmarillion, estão utilizando a palavra anãos ao invés de anões. Ao contrário do que os apressadinhos que vêm aqui no canal tentar me corrigir pensam, o plural anãos não está errado. Ele está correto de acordo com a norma da nossa língua. Ele só é pouco utilizado. E ainda digo mais, até a forma anães está correta. Pessoal, basta ir em qualquer bom dicionário online que vocês encontram esse plural anãos registrado. Eu entrei aqui só para exemplificar no site do Michaelis Online. Olha só os plurais de anão. Anões, anãos e anães. Portanto, meus amigos, é bom vocês se acostumarem, pois os anãos vieram para ficar. Só para fixar então, sempre que Tolkien colocou Dwarf, aqui nós teremos anão. Sempre que Tolkien colocou Dwarves, aqui nós teremos anãos. E sempre que Tolkien colocou Dwarrow ou Dwarrows, que é uma forma mais arcaica ainda, aqui nós teremos anano ou ananos, que é correto também de acordo com a nossa norma. Então é isso, pessoal. Isso era o que tínhamos para hoje. Sempre que necessário faremos mais posts em nossas redes sociais ou vídeos aqui no YouTube. Não esqueçam de apoiar o canal se tornando padrinhos ou então comprando livros pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!